Juiz suspende o julgamento da Kiss por jogo entre Corinthians e Grêmio. O quinto dia de julgamento pelas mortes e tentativas de obsílio da Boate Kiss em Porto Alegre, neste domingo, dia 5, terá uma hora de intervalo a partir das 17 horas, para que jurados e outros possam acompanhar, ao menos, o segundo tempo da partida entre Grêmio e Corinthians. A partida ocorre a partir das 16 horas em São Paulo, com o Tricolor Gaúcho lutando contra o rebaixamento para a Série B. A ideia foi sugerida pelo juiz Orlando Facile Neto, natural de São Paulo, e coritiando ainda no sábado. Vou viabilizar, se todos concordam, que eles vejam pelo menos o segundo tempo do jogo para dar uma relaxada e aí, depois da noite, a gente segue e afirmou ele. O júri pera 242 mortes e 636 vítimas sobreviventes do incêndio ocorre em Porto Alegre, depois que algumas defesas dos réus pediram o desaforamento, questionando-se Santa Maria, Rio Grande do Sul, cidade onde afetou a tragédia, poderia garantir um júri imparcial. 4 réus são acusados por homicídio e tentativa de homicídio simples com dólar eventual contra as pessoas que estavam na boate na madrugada de 27 de janeiro de 2013. O sócio da Kiss, Elisandro Spohr e Mauro Hoffmann, e os integrantes da banda gurizada Fandagueira, Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista e Luciano Bonilha Leão, assistente de barco que teria comprado o artefato pirotécnico usado. Neste domingo, o júri ouviu uma pessoa, Tiago Mutti, engenheiro civil cujos familiares foram os primeiros donos da Kiss, passou de testemunha chamado pela defesa de Hoffmann para informante a pedido do Ministério Público. A promotoria justificou apontando que ele responde ao processo por falsidade ideológica ligada ao caso Kiss. Acho que a polícia acertou em muita coisa, só que em outras coisas eles erraram. Minha família, nós somos processados injustamente, afirmou ele durante o depoimento. Diferente de testemunha, informantes não têm obrigação de prestar compromisso de dizer a verdade. Não pode, assim, responder por crime de falso testemunho. Segundo o Tribunal de Justiça do Regan do Sul, assim o depoimento de uma testemunha tem um peso maior. Ele contou como foram as obras de adaptação do prédio onde funcionava um cursinho para a boate e sobre o processo de venda da parte da sua irmã para Elisandro Spott. Ele teria pagado com 10 mil reais e um carro usado, modelo New Berthel, com valor em torno de 30 mil reais. Segundo ele, Spott disse que só pagaria após sair o alvará da prefeitura, como ocorreu. Mucci disse ainda que a boate não era bem-sucedida, com a sua família que voltou ao local apenas 26 de dezembro de 2012, exatamente um ano antes da tragédia, para uma festa e convite da Spott. Ele afirmou que achou a boate muito boa, após outra reforma e que não viu espuma no local. Além dele, mais uma vítima deve ser ouvida este domingo, Delvani Bruan de Rosso, assim como o Infomantes. As vítimas não têm de prestar compromisso e dizer a verdade, portanto, tecnicamente, não são consideradas testemunhas. E olha só o título aqui, ó. Juiz suspende julgamento da Cris para o jogo entre Corinthians e Grêmio. Bom, vamos fazer o seguinte. Se passar um desenho animado na TV, vamos suspender aí o julgamento só para assistir o desenho animado. O que é isso, pessoal? Eu sou contra. Na minha opinião, eu sou contra um juiz suspender o julgamento só por causa de uma partida de futebol. Entendeu? Na minha opinião, o juiz só poderia suspender o julgamento se tivesse uma coisa grave, tipo uma pessoa ter ânsia de vômito, passar mal, alguma coisa grave. Agora, só por causa de um jogo de futebol, eu não acho, na minha opinião, eu não acho isso bem certo. Tchau, tchau, tchau.